Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aqui sobre o nosso Flamengo, né? Infelizmente, o nosso Flamengo perdeu e jogou mal novamente, né? Pedro, é uma preocupação, ele saiu lesionado e machucado, né? Com desconforto na virilha, deve fazer exames aí. E é dúvida para o jogo de volta. Flamengo levou no seu gol 27 finalizações. Uma coisa absurda. A defesa é uma mãe, Vitor Pereira ainda não conseguiu encaixar esse time, fazer esse time jogar. E aquilo, para o jogo da volta, placar de 1x0, ficou barato? Ficou, para mim, ficou muito barato, principalmente pelo volume de jogo que o Dalvalia criou no segundo tempo, né? Falei mesmo que caiu muito fisicamente no segundo tempo, isso era óbvio. Chuva, altitude, então vários fatores aí. E aquilo, 1x0 ficou barato, como eu disse. E agora, mas eu falei ontem tudo, mesmo jogando esse futebol péssimo, tem todas as condições de conseguir reverter jogando no Maracanã com o apoio da sua torcida, que dá mais aquela moral para o jogador. E conseguir igualar o placar e depois fazer um 2x3x0, né? Igualar 1x1, né? Porque o Dalvalia ganhou de 1x0 e depois conseguir a classificação, né? Então vamos embora reger mais um vídeo aqui. Crédito, está o canal do Jogo Aberto, é o canal da ESPN Brasil. Link na descrição, crédito. E vamos embora para o vídeo. Contra-ataques, fica muito exposto defensivamente. Ontem o Dalvalia criou, assim, eu sei que nem todas são claras, mas foram 25 finalizações do time equatoriano contra 7. Ah, mas nem todas foram no gol, nem todas resultaram num perigo enorme, mas teve essa facilidade. E quando você vê o adversário com liberdade, ah, mas tinha altitude, chuva, ok. O Gabigol, no primeiro tempo, perdeu duas chances aí, a gente está mostrando, que ele normalmente não perde. Então, eu sei que tem algumas coisas acontecendo, novo técnico, novo trabalho, mas acho que os jogadores também merecem uma cobrança. Óbvio, né? Eu acho que os protagonistas são os que mais merecem a cobrança, porque os caras têm que dar a cara dentro de campo. Agora que o início de trabalho do Vitor, ele é péssimo, ele é péssimo. E principalmente por ele pegar campeonatos rápidos, curtos, como a Supercopa, o Mundial e agora a Recopa, e não dá resposta. Eu não sei qual é o ambiente interno, se ele se dá bem com os jogadores ou não, eu não sei o treinamento, se é bom ou não. Hoje não tem mais jogador bobo, os caras entendem muito de treinamento, entendem muito de tática, mas eu acho que o dia a dia conta muito dentro de um ambiente tão estrelado que tem o Flamengo. Desde a chegada do Vitor, ontem, em algum momento, eu vi o Flamengo jogando num contra-ataque. O Flamengo, nos últimos anos, dentro de casa e fora de casa, propunha jogo. Posse de bola, muito volume de jogo, finalizações. Ontem, em algum momento, principalmente no segundo tempo, a gente tem que levar em consideração, que eu vi alguns comentários que não, que a altitude não é tão, enfim, elevada assim, dava para ter jogado melhor. Eu acho que a gente tem que levar em consideração, mas pela qualidade técnica que o Flamengo tem, jogando dentro de uma situação de altitude, o campo pesado, chovendo, o Flamengo tem qualidade de ter mais a bola, de tirar a pressão do adversário. Quando você fala em números e finalizações do adversário, independente de medir no gol ou não, isso mostra mais intensidade, mais volume do jogo do adversário, por isso está criando mais. O Flamengo precisa abrir o olho. Não é um time bobo, é um time que sabe jogar o Del Valle, só que no Maracanã, se entrar do jeito que tem jogado, enfim, tentando explorar contra-ataque, vai ter o apoio do torcedor, porque parece que os ingratos já estão esgotados para a final, para a partida decisiva. Precisa mudar um pouco do comportamento. E o Vidal, para mim, ontem foi um dos melhores jogadores em campo. O Vidal. Olha, eu concordo com você, acho que ele foi o mais efetivo ontem pelo Flamengo. Falta, está faltando a Rascaeta e Everton Ribeiro, pifarem melhor ali o Gabigol e o Pedro. O Pedro saiu lesionado, não é uma pena, mas acho que não é nada grave. Tomara que ele já esteja inteiro para a partida de volta no Maracanã. Mas aí, quando ele sai do time, você fica com poucas opções. Você coloca um Everton Cebolinha, que tem a velocidade, mas que vai dar a bola só para o Gabigol, não tem uma alternativa a mais. E ontem, o Flamengo realmente, ele sente, na minha opinião ainda, a ausência até do Léo Pereira ali com o Davi Luiz, estavam mais acostumados. Essa ausência de um primeiro volante também, para liberar ainda mais o Vidal, seja o Gerson quando voltar, ou até o Arrascaeta e o próprio Everton Ribeiro. O time parece que está, não sei, desgastado, cansado, não está com aquele brilho, não surpreende os adversários. E eu falo isso porque na Supercopa perdeu de 4x3, mas jogou bola. Foi para cima, ainda fez três gols. No Mundial, na partida contra o Al-Ilau, irreconhecível. E depois, aí até jogou uma partida bem mais movimentada, com penalidades, com várias chances. E ontem, muito mal. E aí, coletivamente, não vai bem. O Vitor Pereira tem, sim, responsabilidade. Ah, é pouco tempo. Já sabia, não dá para cobrar. Tem que cobrar, sim. Porque o Flamengo está indo para a sua terceira disputa de título, já nesse ano. E ainda pode ganhar fácil no Maracanã, pode jogar bem. Mas ontem, o desempenho foi muito abaixo. E eu acho que essa construção, ela precisa melhorar. Porque se você tem que fazer Arrascaeta e Everton, os dois buscarem a bola no meio de campo, ou atrás da linha do meio de campo, toda hora, na hora da construção, essa ligação do meio de campo para frente, os caras vão estar cansados. Então, ele precisa ajeitar, de alguma forma, esse sistema defensivo, para que o Everton Ribeiro e também o Arrascaeta, eles voltem a jogar o nível que eles estavam jogando antes. Dá para conquistar o título da Recopa ainda, logicamente, mas vai ter que melhorar bastante. E fica esse alerta. Agora, vamos falar de Liga dos Campeões da Europa. E aí, essa sequência pesada. Botafogo, então, em Brasília. Depois tem a decisão. E depois, mais dois clássicos. É puxado isso aí, hein, Mariana? Pois é, porque os números no estadual, eles estão bons, mas a sequência de clássico emenda agora, com também, com a Recopa, né? Vai ser puxado. E é esse calendário que a gente chama o Pedro Henrique Torre para participar com a gente, que é um calendário que não dá respiro para o Flamengo, né? E assim, contra o Botafogo. E agora? Vai poupar o time? Não poupa? Tem que ter resposta? Tem que ganhar confiança? Como é que vai ser, hein, Pedro? Tudo bom, Bruno? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a todos aí. Não tem muito jeito, né? Porque, assim, o Aston Rodrigues, o Apolinho aqui, radialista famoso nacionalmente, aqui do Rio de Janeiro também, ele fala que o Flamengo é um gigante que se alimenta de vitórias. E não tem como ser diferente, né? O Flamengo precisa de vitórias mais do que nunca nesse momento. tem que vencer o Botafogo, não tem como ser diferente, mas o planejamento já indicava, mesmo antes dessa derrota na Recopa Sul-Americana, que iria um time alternativo, reserva, enfim, mas talvez até um pouco misto nesse sentido, contra o Botafogo. Seria mais ou menos essa ideia mesmo do técnico Vitor Pereira, da sua comissão técnica, segurar pelo menos alguns atletas para essa partida, desse clássico contra o Botafogo, nesse fim de semana lá no estádio Mané Garrincha. Tem uma viagem envolvida, enfim, para preparar mesmo a equipe para essa partida contra o Independiente Del Valle, terça-feira, no Maracanã. O jogo é sábado, em Brasília, o outro jogo é terça-feira. Você tem aí a questão do Pedro, virilha, coxa, ainda, enfim, o Flamengo ainda não informou, não se sabe muito bem qual foi exatamente o problema do Pedro. Tem a questão do Gerson também, que ele tentou até treinar durante a semana ali, prévia a essa viagem contra o Independiente Del Valle. A viagem para a Quito não conseguiu, sentiu dores e tal, então por isso ficou fora da relação. Então o Flamengo tem atletas a recuperar também para essa partida. Então a tendência é segurar um pouquinho mais contra o Botafogo, e aí depois ir com tudo para cima do Del Valle, aí depois não tem mais como segurar. Aí é pé no acelerador mesmo, porque precisa ganhar, como disse a frase lá da Paulinha, um gigante que se alimenta de vitórias, nada melhor do que vitórias contra rivais tradicionais como o Vasco, o Fluminense, até porque a gente falava da insegurança que o time vive. Logo na chegada do Dorival também, o Flamengo precisou de algumas vitórias lá, voltando naquele momento, até para dar uma estabilidade emocional, para aí vir uma estabilidade tática também, uma estabilidade técnica, que o Flamengo também passa por um momento difícil, técnico inclusive, para aí tudo se acertar, esse é o que foi em 2022. E se o gigante se alimenta de vitórias, esse está quase com um jejum intermitente. Não é? Magrinho, não é? Porque já teve café da manhã, passou em branco. Almoço também. Está chegando na hora do jantar, Eugênio. Se alimentou de besteira só ali. É, exatamente. Tem negócio que você come uma maçã, achando que vai resolver, que você tem um jogo no Carioca com uma maçã. A barriga está... Precisa demais, né? Porque a maçã não vai segurar não, Eugênio. É por aí, é por aí. A lembrança do Pedro, do velho Apolo, né? É isso, ele fala muito isso. E o Flamengo precisa... Agora, o Botafogo já é um clássico, gente. Já é pedreira. E o Botafogo, com certeza, vai babando para cima do Flamengo, querendo uma vitória de qualquer jeito. É um jogo duro, é um time competitivo, que tem crescido dentro de uma ideia de jogo. E vai impor dificuldades ao Flamengo. Então, você vai poupar contra o Botafogo, que lá na frente não tem como poupar mais. Não tem como poupar contra o Botafogo, não. Não tem? Não tem, não. Vai ser jogo duro. Vai ser jogo pesado. Vai ser jogo pegado. E o Botafogo, inteligente que é, e o Luiz Castro está lá, está olhando tudo o que está acontecendo, vai propor um jogo físico ao Flamengo. Vai propor um jogo de intensidade, de velocidade, de contra-ataque. E vai criar dificuldades. Pode ter certeza. Vai, vai ocupar muito bem essas costas, né? Dos jogadores, especialmente os meio-campistas. E é tudo uma consequência, né? Porque vitória traz confiança, e no momento o time entre os dois mais confiantes é o Botafogo. Mais um ponto que me impressiona nesse Flamengo de agora, a gente falou sobre o Santos, né? No primeiro bloco, etc. É como o time, ele não conversa dentro de campo. Nem isso acontece, sabe? Então, a gente vê, assim, os erros bobos de falta de comunicação dentro de campo. Mas é o mesmo time, Mari. Como é que muda? É, então, eu não sei. É uma questão de atitude, uma questão de momento, assim, que nem passa só pelo treinador, né? Eu não sei também se essa mudança do ano passado para agora desagradou jogadores. Não sei. Tem diversas questões aí que o Vitor vai ter que resolver. Acho que passa também pela parte física, né? Tem que entender como é que está essa questão física, qual é o planejamento da preparação. Esse tempo prolongado de férias, né? Sabe o que me pega muito nessa análise do Flamengo? É que futebol é uma coisa muito louca, né? Porque a gente fala assim, um jogador, ele não condiciona, você não adianta ter um time ruim, um jogador bom e ele resolver tudo. Mas, ao mesmo tempo, você tem o mesmo Flamengo sem o João Gomes e despenca. Então, assim, é um jogador, um jogador que, pelo jeito, faz toda a diferença para o equilíbrio. Faz muito. Porque, assim, ano passado, era o mesmo time. Porque uma coisa desonesta, ou às vezes até no imaginário, é falar assim, mas o dia 19 também não tinha o volante marcador. Mas tá, era um Gabigol com quatro anos a menos, era um Bruno Henrique com quatro anos a menos, era um Rascaeta com quatro anos a menos. É desonesto, talvez, você trazer como se fosse o mesmo tempo, né? Na linha. Mas, cara, eu tô falando de dois meses. Saiu o João Gomes. Ele era esse cara, Eugênio? Era só o João Gomes? Não, não era só o João Gomes. É claro que todo mundo estava melhor. Fisicamente, inclusive. Não na reta final da temporada. O time caiu fisicamente. O Rascaeta, obviamente, despencou no final de temporada. É um jogador importante nesse meio campo. E outros foram caindo. E o Flamengo sentiu isso. Só que, apesar disso, ele foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. E, por isso, eu destacava a importância de um técnico que estava lá, que estava vendo o que estava acontecendo e estava conseguindo estratégias para minimamente fazer o time competir e conquistar os chupos. Então, mas se a questão é física, como é que não vai poupar contra o Botafogo? Aí, é uma... O jogo do Botafogo é uma situação, a temporada como um todo é outra. Sim. Eu acho que o Flamengo precisa de soluções que não são exatamente as que estão sendo tomadas. Eu digo até em termos de nomes. Mas o João Gomes, só para voltar no ponto que a Marina tocou, ano passado, eu lembro que a gente analisava aqui, é tanto jogo que a gente vai esquecendo, o Fla-Flu do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Um Fla-Flu em que o Flamengo, e eu pontuei isso aqui na época, o Flamengo caiu de produção a partir do momento que saiu o João Gomes e o Fluminense ganhou o jogo. O Fluminense cresceu a partir do... Porque o Flamengo pressionava, roubava a bola no campo de ataque, e era o João Gomes roubando o tempo inteiro. Em algum momento, ele é tirado pelo Dorival, entra o Vidal, e o Flamengo despenca, e logo depois o Fluminense faz os gols que lhe dão a vitória. Ali já estava muito nítido que o João Gomes era o ponto de equilíbrio defensivamente. Inclusive fisicamente, né? Fisicamente. Uma intensidade absurda. Então, porque aí é encontrar esse equilíbrio agora, né, Pedro? Também para esse jogo de quarta, porque ontem até teve a questão da substituição do Pedro, e no momento da substituição, alguns rubro-negros não gostaram também para a entrada do Pulgar, certo? É, porque tira um atacante e bota um volante. Mas aí é assim, para tentar equilibrar o time. Nisso ele não está errado. Não está errado. Ele acabou não funcionando da melhor maneira, porque foi uma coisa, uma solução de momento ali, me parece que não estava treinado para isso, mas ele precisa trabalhar com essa ideia. Era uma leitura de jogo ali também, né? Ele precisa reforçar a marcação no meio-campo. Exatamente. Porque já estava, naquele momento já estava sofrendo bem. Então precisava dar um jeito de estancar ali. É. Mas... Ele tentou, né, Pedro? Mudar a equipe depois do jogo contra o Palmeiras. Aí, rapidamente, ele vira e volta com o quarteto. Ele vai ter aí algumas noites, vai perder mais algumas duas ou três noites de sono para decidir o que fazer então contra o Botafogo. e até terça-feira que vem. Ele está quebrando bastante a cabeça, né, Bruno? Porque ele precisa dar consistência defensiva a esse Flamengo. Ele já indicou em algumas coletivas pós-jogo que ele quer dar consistência defensiva a esse Flamengo, que era até um problema. Assim, o Flamengo parece que vive um feitiço do tempo, às vezes, né? Porque toda temporada parece isso. Vive a inconsistência defensiva, um técnico sofre bastante, acaba caindo, depois entra outro que faz um ajuste e tudo mais. E aí o time parece que engrena um pouco. E aí chega outro. Enfim, é muito repetitivo o cenário do Flamengo, né? Então o Vitor Pereira está nessa batida de tentar a consistência defensiva para a equipe que ele não consegue encontrar. Só que ele encontrou uma série de jogos decisivos. Ele está nessa questão aí, não acha o time, pegou o time num patamar físico realmente abaixo. Internamente, há esse entendimento também que o time fisicamente não está no patamar ideal, está aquém do que deveria estar, está remando para chegar nesse patamar físico. Até outras correntes dentro do clube questionam também a questão dos 40 dias de férias agora, depois de que as coisas deram errado em Mundial e tudo mais. E aí fica mais naquela briga que a gente sempre fala de Ninho, Gávea, Gávea é Ninho. Então há uma série de questionamentos. Então o Vitor Pereira fica no meio desse furacão tentando ajustar o time nesse sentido. Ele quer dar consistência defensiva para essa equipe, mas também é muito difícil você abrir mão do quarteto, da qualidade. Embora, por exemplo, o Arrascaeta talvez viva o seu pior momento técnico desde que chegou o Flamengo. Não vem muito bem o Arrascaeta. Então é uma sinuca muito difícil ali que vive o Vitor Pereira nesse Flamengo. Ele está tentando se ajustar, mas a pressão já é bastante grande para o Flamengo responder em jogos decisivos. Pedro, obrigada pelas informações e pela participação aqui no nosso debate. Valeu! Valeu, gente. Um grande abraço a todos aí. Boa sequência. Boa! Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Então é aquilo. O Flamengo vai ter uma semana difícil essas próximas duas semanas aí, né? O jogo de volta contra o Del Valle. Precisa reverter um placar. Três classes em sequência aí, né? Botafogo, Vasco e Fluminense. Depois vem aí semifinais dos estaduais. É uma coisa também complicada. Então a situação do Vitor Pereira. A cada rodada se complica mais ainda. O Flamengo não consegue jogar bola. Não consegue jogar bola. Pedro, lesionado. Uma possível lesão, né? Um desconforto na virilha. Deve fazer exames aí, realizar exames para ver se é algo grave ou não. Espero que não seja nada grave, né? Porque ele conseguiu jogar um pouco no tempo ainda. E depois saiu para não piorar a situação. O Flamengo é um time irreconhecível esse ano de 2003. A única partida que o Flamengo fez mais ou menos bem esse ano foi contra o Palmeiras, mas mesmo assim perdeu. E foi muito abaixo fisicamente, né? Foi uma partida irregular que o Flamengo fez contra o Palmeiras, mas mesmo assim perdeu o título, né? Poderia fazer uma partida péssima em ganhar o título. Fez uma partida mais ou menos e perder o título do mesmo jeito. E é aquilo, que é o Vale. É um time bom, sabe jogar contra times superiores a eles, mesmo fora de casa. E é aquilo, perder esse título no Maracanã, aí que eu, se eu não me engano, se eu não me engano, tenho quase certeza que a crise fica escancarada dentro do Flamengo, né? Vitor Pereira. Tem culpa? Tem. Tem culpa. Podemos já questionar ele, já. Pelo jeito que ele arma a equipe, os treinamentos, o clima dentro do clube também. O clima dentro do clube pesa muito. Uma diferença entre o Dorival e o Vitor Pereira, mesmo o Dorival, no começo o Dorival ele perdeu, foi criticado, o Dorival foi muito criticado no seu primeiro mês de trabalho com o Flamengo, mas depois começou a desandar o trabalho. É aquilo. Vitor Pereira... Ah, vou até lembrar. Até tinha fugido do raciocínio aqui. A diferença do Vitor Pereira para o Dorival é que um dos pontos principais era o time que jogava bola depois de dois meses aí de Dorival e o clima. Eu acho que o clima dentro do clube não está legal. Sinceramente, eu acho que o clima dentro do clube não está legal. Não é informação, é só uma opinião minha. Eu acho que o clima dentro do clube não está legal. Os jogadores não conseguem render. Sinceramente, os jogadores não conseguem render. Era o mesmo clima com o Paulo Souza. Paulo Souza e Dorival Juno, o mesmo time. A diferença de um para o outro era o estilo de jogo e o clima dentro do clube. no ambiente de Flamengo, né? Quando o Dorival veio, o clima ficou bom e os caras desandaram a joga-bola, né? No final da temporada caiu o rendimento, mas mesmo assim foi campeão. Então, aquilo. Já podemos questionar o Vitor Pereira pelo seu trabalho. Os jogadores também, a diretoria, acho que é um dos principais pontos aí. E como que se encontra o clima dentro do clube, né? Se o clima está legal, os jogadores estão entendendo o que o Vitor Pereira quer fazer durante o jogo. Entendeu? Um clima ruim. Teve aquele lance do Fagner no bola da vez, criticou o Vitor Pereira, sei lá o quê. Isso pode pesar muito, né? Então, vamos embora aí. Esperar essa próximas duas semanas de clássico para ver como que vai reagir o Flamengo, né? Principalmente agora contra o Del Valle no jogo de volta. Vai poupar, né? Minha visão. Deve poupar, porque vai colocar os titulares contra o Botafogo. perde o jogo, ainda perde alguns jogadores por lesão, aí depois tem contra o Del Valle e perde ainda, aí que gera, filho. Então, bota o time alternativo contra o Botafogo, é o planejamento como o Pedro Henrique Torres falou aí, né? O jornalista. e bota os titulares contra o Del Valle que eu falei, tem sim todas as condições de virar mesmo jogando mal. Mas é aquilo, apoio da Autocita deve dar aquele gás maior e aquilo. O fator mental se ficar 0x0 no primeiro tempo vai se aproximando do segundo, aí complica, né? Mas eu acho que tem sim, o Flamengo tem todas as condições de virar esse placar de 1x0 que eu avalou um placar mínimo, um placar bastante reversível que poderia ser pior. Tive aquela falha do Sandus também, mas o Flamengo consegue virar assim na minha visão. Tranquilamente, não. Nada é tranquilo em meu final. Vai ser dificuldade. Dificuldade, mas o Flamengo consegue virar assim. E ser consagrado campeão para dar uma tranquilidade ao ambiente. Mas vai depender muito do que o Flamengo for fazer dentro dos campos, né? Também. Tamo junto. E é nóis. Valeu!